Panorama, por Trends.se O engraçado é que a gente pensa na pandemia, às vezes, muito como novas tecnologias. E eu gosto de chamar a pandemia como a utilização de tecnologias existentes. Como assim? Vamos pensar, o QR Code. O QR Code é novo? Não, o QR Code sempre existiu, foi criado em 94, só que com a pandemia foi difundido. Telemedicina também não foi criado na pandemia, ela já existia. Existia uma briga já com o Conselho para ter a liberação. Foi liberado de modo emergencial na pandemia. E agora está sendo oficial. Foi liberado pelo Conselho de Medicina, agora pelo Conselho de Veterinária. Está sendo votado essa semana no Senado para como vai ser a telemedicina cobrada pelos convênios. Então, não é que foi coisas novas criadas. A gente criou novos cenários e criou novas culturas. Outro exemplo. Quando a gente se viu tanto se comprar através de app, hoje eu posso comprar através de um e-commerce da clínica, posso pedir pelo Rappi ou posso pedir pelo iFood para ele buscar. Então, eu acho que a nova cultura para a utilização de tecnologia no nosso dia a dia foi o que quebrou mais paradigmas. Então, antigamente a gente via mais assim, ah, não, quem compra mais online são pessoas novas. Não, hoje não tem pessoas de todas as idades, pessoas de terceira idade utilizando tecnologia, etc. Acho que o lockdown foi o que causou essa utilização necessária e obrigatória. Então, assim, se eu dissesse, Cristiano, surgiu uma tecnologia nova? Não. Eu creio que utilizamos tecnologias que já existiam, as empresas começaram a se adequar a um cenário. A telemedicina, bem, foi oficializada agora, mas, bem, você como dona de PET já deve ter mandado um WhatsApp ali para o seu veterinário para fazer uma consulta online ali de algum problema que o seu cachorrinho estava tendo, né? Então, já era uma coisa utilizada, mas o conselho não liberava porque ele não tinha parâmetros, regras, como fiscalizar esse trabalho. Aí a tecnologia entra para ajudar, gravar as consultas, mas essas de forma sigilosa para depois poderem ser auditadas, que procedimentos podem ser feitos através da telemedicina, porque a telemedicina nunca vai substituir o pronto-atendimento. Então, ela vai poder ali servir para o pronto-atendimento, teleconsulta, para o retorno. Então, tudo isso está sendo normatizado para poder depois ser fiscalizado, né? Então, assim, na minha opinião, eu acho que a utilização de tecnologias, a massificação tecnológica, eu acho que foi o principal conceito abordado após esses dois anos de pandemia. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.